Furo de roteiro? História fraca? História mal contada? Erros? Pois é galera, tem várias perguntas que estão surgindo sobre Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura agora que o filme estreou e a galera tá assistindo. Tem várias perguntas circulando na internet e várias delas, segundo o que muitos dizem, não fazem sentido algum do porquê certos personagens fizeram certas coisas, porquê tal coisa aconteceu ali, não aconteceu ali. Tem várias perguntas pessoal e nesse vídeo aqui eu compilei as mais interessantes e eu vou tentar responder algumas delas porque de fato algumas dá pra você responder mas outras não fazem muito sentido mesmo e eu vou ter que concordar que são furo de roteiro mas não são todas não, hein? Quais perguntas são essas? Eu vou falar daqui a pouquinho pra vocês, mas antes deixa eu me apresentar, eu sou o Saldo Ferreira, sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Se você curte esse conteúdo de Marvel, DC, filmes, quadrinhos, séries e mais específico sobre Doutor Estranho, se inscreve no canal porque a gente tem muita coisa sobre esse assunto, eu tenho certeza que você vai curtir. Então se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificações que eu tenho certeza que você vai curtir. E claro, eu vou aqui analisar essas perguntas, tentar respondê-las, analisá-las e você já deixa aí o que você acha. E se por algum acaso tem alguma outra pergunta que eu não analisei aqui, comenta aí também pra gente continuar conversando, beleza? Sem mais delongas, bora lá! A primeira pergunta que muita gente tá levantando, pessoal, é por que que quando alguém vai tirar os poderes da América Chaves, tem hora que demora e tem hora que vai super rápido. Por exemplo, lá no começo do filme, parece que vai ser super rápido quando o Doutor Estranho, o Defensor, vai drenar os poderes da menina. Só que depois, quando a Wanda consegue pegar ela, parece que o negócio demora muito. E aí, de fato, a gente pode entender que é porque o roteiro precisava que demorasse para que o Doutor Estranho chegasse a tempo. Mas, a gente tem que entender que enquanto a Wanda fazia isso, o Doutor Estranho estava lá em outro universo fazendo outras coisas. Então, não significa que as coisas aconteceram uma atrás da outra. Ou seja, a Wanda ficou realmente demorando todo aquele tempo. Simplesmente poderiam ter acontecido simultaneamente. E a gente também tá falando de outro universo, né? Quem disse que lá é a mesma hora? Então, o Doutor Estranho deu sorte, conseguiu chegar a tempo, e é isso aí. Não é necessariamente um problema. E a outra pergunta é, onde que está o Visão? Porque naquela Terra 838, onde tem uma versão da Wanda, ela tem os filhos, mas a gente não tem o Visão. Ué, de quem que essas crianças são filhas, além da Wanda? E ainda sobre esse assunto, um outro questionamento muito importante é o seguinte. Se nesse universo os Ultron deram certo, o Visão nunca foi criado. Porque o Ultron nunca chegou a criar o corpo sintesoide lá que ele queria, como aconteceu no UCM. Então, se o Visão nunca foi criado, como que aquelas crianças existem? Como que a Wanda foi parar na mesma situação que a Wanda do UCM foi parar? É um pouco desconexo isso aí, né? Mas a gente tá falando de multiverso, pessoal. A resposta sempre vai ser, infinitas possibilidades. Existem milhões, bilhões de outras Terras, e essa aqui é desse jeito. A outra pergunta, o Wong, quando chega lá na montanha Wondagore com a Wanda, e ele vê o castelo, ele mostra pra ela o castelo, onde a magia do Darkhold foi escrita, ele disse que não se pode usar magia dali pra frente. Só que depois a gente vê, não só a Wanda usando magia, como o próprio Wong. Tudo bem, a Wanda, ela tava usando a própria magia do Darkhold, e ela é uma feiticeira escarlate e tudo mais, então dá pra gente entender. Mas e o Wong? Pessoal, eu não acho que isso aqui é um problema. Eu acho que o Wong meteu o famoso migué. Ele falou, ó, daqui pra frente não dá, hein? Talvez pra dar um ataque surpresa, quando ela estivesse desprevenida, ele ia lá e atacava ela, porque ela achava que ele não ia conseguir usar seus poderes, mas ele ia. Pode ser isso, não pode? Próxima pergunta, por que o Strange não voou em alguns momentos? Ele tem aquela capa que faz ele voar. Ele também, com certeza, já deve saber o feitiço que faz ele voar. Mas tem vários homens do filme que ele prefere só correr ou ficar pulando entre os lugares. E aqui, pessoal, realmente é um artifício do roteiro, porque se você coloca um personagem pra voar em certos momentos, não vai ficar assustador como o diretor quer que fique. E lembrando que esse filme tem a proposta de ser assustador e de oferecer um grande perigo. E também, se você pensasse tratando da feiticeira escarlate, mesmo que ele voasse, ela também voa, então tanto faz. Naquele momento ali, o Doutor Estranha considerou que não precisava voar. E por falar em voar, muitas pessoas se perguntaram por que a América Chaves não está voando, sendo que nos quadrinhos ela voa. Era pra ela ter voado no filme também? Pessoal, isso aqui é fácil de responder. A América Chaves ainda não desenvolveu todos os seus poderes. Lá nos quadrinhos, ela é muito mais poderosa, mas justamente porque ela já está em outra fase. Aqui, a Miss América ainda está no início dos seus poderes. Por enquanto, ela só sabe abrir portais. E ela acabou de aprender a controlar isso, que foi lá no final do filme. Então, eu acredito que mais pra frente, ela vai aprender melhor. E a gente vai ver a América Chaves voando, sim. Aí lá, voa, todo mundo fica feliz. Problema resolvido. Reed Richards foi burro ao enfrentar Wanda? Essa aqui é difícil pra eu responder, porque eu sou muito fã do Quarteto Fantástico, do Reed Richards e do John Krasinski, e da versão que ele viveu aí no multiverso da loucura. Mas eu tive que concordar que ele foi um tanto ingênuo, vou dizer ingênuo, não vou dizer burro, concordo que ele vacilou ao enfrentar Wanda de cara limpa, sem nenhum equipamento. Mas eu acho que ele só estava seguro de si, e achou que ia resolver o problema. Inclusive, a Capitã Marvel, da Maria Rambeau, também falou, a gente vai cuidar dessa bruxinha aí, fica tranquilo. Então, eu acho que ele estava seguro de si, não que ele foi burro. Mas se o problema é ele ser burro, fiquem tranquilos, porque esse é o Reed Richards da Terra 838, a gente ainda vai ter o Senhor Fantástico Oficial do UCM, chegando no filme do Quarteto. Aliás, eu tenho certeza, pessoal, que o John Krasinski vai ser o Senhor Fantástico Oficial do UCM. Inclusive, eu tenho um vídeo falando só disso, você pode assistir clicando aqui nesse card. Clica aí, assiste lá. Por que o Doutor Estranho e o Sinistro estava fraco se ele tinha o poder do Darkhold? Essa aqui, pessoal, realmente não faz sentido quando a gente olha com esses olhos. Mas, quando você olha com os olhos de um roteirista, eles precisavam colocar o Doutor Estranho e o Sinistro para enfrentar o nosso Doutor Estranho, o do UCM. Então, não dava para ficar uma coisa muito discrepante. Senão, o Doutor Estranho, o herói, não ia ganhar porcaria nenhuma. Então, eles precisaram ali nivelar a luta. E assim, o nosso Doutor Estranho conseguiu bolar uma estratégia e vencê-lo. Mas, tudo bem, eu entendo que muita gente pode ter se desapontado com a maneira que ele morreu porque ele simplesmente caiu naquela lança e ficou por isso mesmo. Era para ele estar mais poderoso. Mas uma boa justificativa que a gente pode dar é que ele já estava há muito tempo ali sendo consumido por essas forças malignas e não aguentou-se o papo do Doutor Estranho, mas de boa. Por que não? Como que a Wanda conseguiu destruir o Darkhold em todas as realidades sem o poder da América Chaves? Toda a trama gira em torno disso. A Wanda precisa dos poderes da América Chaves para viajar entre os universos. E ali, de repente, ela consegue destruir o Darkhold não só do UCM, mas de todas as realidades. Isso aqui realmente não tem explicação, pessoal. Ou a Wanda e o Doutor Estranho, que também falou sobre isso, acham que conseguiram destruir em todas as realidades, mas não foi bem assim. Até porque a gente tem o terceiro olho na cabeça do Doutor Estranho que é um efeito do Darkhold. Então parece que não é tão simples assim, não. O que nos leva à próxima pergunta. Por que o Doutor Estranho ficou com esse terceiro olho? Pessoal, eles com certeza vão ter que explicar isso aqui. Mas eu imagino que uma boa resposta é que eles acharam que o poder do Darkhold acabaria depois que ele fosse destruído. Mas, pelo jeito, ele ainda consegue exercer influência e tem um certo domínio, ainda existe poder, nas pessoas que utilizaram. Pode ser algo do tipo. E se isso for verdade, não só o Doutor Estranho está fadado a ficar com esse tipo de poder, como a própria Wanda. Será que ela nunca vai escapar da influência do Darkhold? A Wanda sobreviveu ou não? Pessoal, eu sei que na hora que o castelo está desmoronando, tem uma luz vermelha que estoura, e ela, muita gente está teorizando, ela sobreviveu. Ela foi transportada para algum lugar. Realmente, isso pode acontecer e eles podem fazer um flashback futuramente desse momento. Mas eu, de verdade, acho que se eles trouxerem a Wanda de volta, pelo menos a Wanda do UCM, eu acho que vai destruir totalmente o arco dela. Porque ela passou por um momento de se tornar uma vilã, ela fez coisas horrorosas, mas depois ela percebeu o que ela tinha feito e preferiu se sacrificar. Esse momento ali realmente fecha a história da personagem. E eu, pelo menos, não quero ver a Wanda nem pintada de ouro, porque ela matou muita gente a sangue frio, e ela não é mais heroína coisa nenhuma. Fica do jeito que está, que para mim está ótimo. Existem Illuminati no UCM? Pessoal, pode ser que um dia o UCM decida retratar esse grupo de heróis. Ainda mais se eles planejam aí fazer a saga das Guerras Secretas. Mas isso não é uma regra, não é só porque os Illuminati existem lá na Terra 838, que eles obrigatoriamente vão existir no UCM também. Inclusive, esse pode ter sido um artifício que eles usaram aí, o multiverso, para explicar a existência dos Illuminati em algum lugar do multiverso. Justamente para não ter que retratar essa equipe no UCM. Vale lembrar que, ao que tudo indica, aquele grupo era o principal daquela Terra. Já no UCM, o grupo principal de super-heróis são os Vingadores. E eu sei que vários deles já se aposentaram ou morreram, mas fica tranquilo que tem uma nova formação chegando. A gente vai ter substitutos aí. A América Chaves não conhece o Homem-Aranha em nenhum universo? Realmente, essa aqui, pessoal, também é furada. Porque ela disse que tinha viajado por vários universos, né? Não é possível que em algum deles ela não tenha conhecido nenhum Homem-Aranha, certo? Talvez não. Talvez ela foi para alguns universos que tinham o Homem-Aranha, mas ela não ficou sabendo da existência deles. Talvez tenha ido para o universo do Tobe Maguire, mas naquele dia que ela foi, ou naqueles dias que ela ficou lá, talvez ela nem ter ido para Nova York, que é onde o Homem-Aranha fica, não é uma obrigação. É estranho, mas não é uma obrigação. Ela não precisa fatalmente ter conhecido o Homem-Aranha. Por que a Wanda cismou e ficou obcecada com a Wanda do universo 838? Porque aquele universo em específico não existem infinitas possibilidades? Será que não existe uma possibilidade na qual os filhos dela eram órfãos, por exemplo? Esse é um bom questionamento, hein, pessoal? Mas a Wanda deve ter tido seus motivos, só que o filme não teve tempo de retratar ou talvez ela tenha justificado melhor em alguma cena que foi deletada no corte final. Mas a Wanda é inteligente, talvez ela tenha verificado várias possibilidades e viu que por algum motivo aquela era a melhor. Como que a Capitã Marvel morreu sendo esmagada por concreto, por uma estátua, no caso ali? Essa aqui, pessoal, não tem nem o que defender. Foi muito mal pensada essa morte. As outras foram tão brutais e criativas e aí matam a Capitã Marvel, que é super poderosa. Dessa maneira, realmente não tem como defender essa aqui. Foi zoada mesmo. O Kevin Feige vacilou, hein? Sam Raimi também. Roteirista também. Ó, o morto ficou largado depois da luta com o Doutor Estranho e não aconteceu nada. Por que ele não enfrentou a Wanda? Essa aqui também, pessoal, não tem nem o que falar. A não ser que essa seja mais uma das cenas deletadas e a gente vai ver o morto se levantando e por algum motivo decidindo não interferir. Mas eu acho que o filme só largou ele porque ele não ia ser mais útil mesmo. O roteiro falou, ah, deixa ele pra lá, esquece. Vamos seguir com a história. Foca no Doutor Estranho. Não tem como defender. Por que os Illuminati não deram bola pro Strange quando ele avisou que a Wanda estava influenciada pelo Darkhold, sendo que eles tinham vivido uma experiência praticamente igual com o Doutor Estranho deles? Pessoal, a única resposta que eu vejo pra essa pergunta é que eles estavam, assim como eu disse sobre o Senhor Fantástico, desse universo, é que eles estavam confiantes porque já tinham vencido uma outra pessoa com influência do Darkhold e tinha dado certo. Eles não esperavam que a Wanda seria tão poderosa, até porque no universo deles a Wanda não era a Feiticeira Escarlate. Ela tem os poderes lá, mas ela é uma mãe dona de casa, tranquila, que ama os filhos e não apresenta uma ameaça. Então eu acho que eles subestimaram o oponente, o que não é do feito do Reed Richards. E a gente, mais uma vez, questiona aí a inteligência dele. Mas coitado do Reed, coitado, meu. Vamos dar um desconto aí, né? A culpa é do roteiro, a culpa é do roteiro. E por fim, o mistério já sabia da Terra 616 lá em Homem-Aranha, longe de casa? Como que isso é possível? Sendo que quem deu esses números para as terras foi a Christine Palmer da Terra 838. Essa daqui também é furada, né, pessoal? Mas é muito comum de acontecer. Não é a primeira, nem a última coisa furada que a gente vai ver no UCM. Porque, justamente pela quantidade de filmes e de pessoas envolvidas, de roteiristas diferentes, as coisas acabam, às vezes, se contradizendo. E isso é normal. Não tem como explicar. Quiseram fazer uma referência lá em Homem-Aranha, longe de casa, e quiseram repetir a mesma referência aqui. Só que não pararam para pensar que uma informação não ia fazer sentido com a outra e acabou passando. E essas foram as perguntas, os questionamentos, as indagações que a galera levantou na internet. Eu selecionei as melhores, as mais legais para trazer nesse vídeo aqui, pessoal. Eu sei que tem várias outras. Por isso, se tem outras que eu não mencionei e vocês gostariam de falar sobre, deixem embaixo, comentem para a gente continuar conversando. Beleza? Antes de ir embora, não se esqueça de deixar um like, curte o vídeo para ajudar. E se está assistindo e ainda não é inscrito, meu, para de dar vacilo, hein? Para de dar vacilo e se inscreve porque a gente tem muita coisa legal aqui sobre Doutor Estranho, sobre Marvel, sobre DC, quadrinhos, filmes, séries, muita coisa legal. Se inscreve e dá uma passeada nas nossas playlists que você não vai se arrepender, hein? Coisa boa para você. Muito obrigado por assistir. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima conversa de nerd.